Olha o Kami, sei que pensa que é o rei do duelo, né? Mas eu, ó, tenho aqui carta do Naruto em português Na verdade aqui, ó, tem do Orochimaru, outro do Orochimaru Uma do Manta Uma do Tiralha Uma do Gara Uma do Iruka E deixa eu pegar minhas originais E duas originais em inglês Uma do Shikamaru Uma do Jot Mas tu não é o rei do duelo, porra Meu, eu sou o rei do duelo Eu sempre ganho no bafo, no jogo Meu, tu não sabe o jogo, tá? Então vai, ó, quebra a cuca aí que tu é lelé Não, bem, na verdade, se tu assistiu O Orochimaru ou não Então não é lelé Se assistiu Speed Racer, não é lelé Então tá, aqui é o que eu vou fazer